Oi, meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Que Deus abençoe vocês todos, do Brasil e do mundo. E hoje eu vou mostrar os meus pezinhos de peperonha variegata. São quatro, quatro caqueirinhas, mas eu tô achando que era muito bonitinha, porque essa planta eu achei ela linda. Então eu vou mostrar hoje pra vocês. E que elas são muito lindinhas, eu plantei já por um dia que eu, já contratava por causa do tempo que eu plantei elas aí. Mas uma hora eu tiro, boto em outro canto, depois tiro e volto pras caqueirinhas e agora eu plantei elas nessas quatro caqueirinhas. Ainda tem uma, então será ali que eu plantar em outra. Só que tá faltando a caqueira e depois eu planto, aí vai formar as cinco. E elas, tanto faz no verão ou no inverno, todo o tempo ela é bonita. Vou mostrar a minha torceira de, de Zamiocuca, que tá muito bonita. E cada dia saindo mais folha, que já tá precisando. Ou eu dividi pra duas caqueiras, ou por outra botando uma caqueira maior. Que ela já tá tomando a caqueira, já tá apertada pra ela. E tá muito linda. Então eu vou mostrar ali não pra vocês. Que já tem aí no vídeo, mas... Mas eu continuo mostrando. Que já tem aí no vídeo. E é isso, gente. Obrigado por ter me assistido, por ter me assistido. E fiquem todos com Deus e tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.